Gangue da Marcha Ré volta a atacar em Campina. Operação da TACO prende suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no sertão. Hospital das Clínicas passa a realizar cirurgias de piterígio de forma permanente. E ainda, pastel de carne com açúcar se torna patrimônio cultural da Paraíba. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024 e o Borrema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje mostrando que criminosos utilizaram um carro em Macha Ré e arrombaram na madrugada de hoje uma loja de eletrônicos aqui no centro de Campina Grande. Ou seja, a gangue da Marcha Ré está de volta. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Uma câmera de monitoramento registrou a ação dos bandidos, que começou por volta de 4 horas e 50 minutos. Eram quatro criminosos. Eles utilizaram uma picape Fiorino para derrubar em uma ação de Marcha Ré a porta da loja de celulares, que fica na rua Cardoso Vieira, no centro de Campina Grande. A ação durou cerca de três minutos. Tempo suficiente para os criminosos jogarem vários produtos em cima do carro e deixarem apenas um rastro de destruição e prejuízo. Nas primeiras horas da manhã, foi possível ver com mais clareza como o local ficou. A loja ficou completamente revirada e bastante danificada. O prejuízo pode ultrapassar os 50 mil reais, segundo o proprietário, que conversou com a imprensa. A gente fica triste, né? E ver aí a... Enquanto a insegurança a gente tem hoje no nosso comércio, né? A gente vem passando por umas fases difíceis, que é comercialmente o comércio vem muito fraco. E vem um baque desse, né? A gente já luta bastante. Tenta ter uma lojazinha para sobreviver. E hoje se depara com um prejuízo enorme aí, né? O prejuízo para a gente foi pesado. Não tenho como calcular porque eles levaram alguns aparelhos celulares. Aí eu tenho que contabilizar quando levar. Mas, em média, quando você for calcular, eu calculo só pelas caixas JBL. São caixas JBL, mais de 15 mil reais só de caixas JBL. Foram prejuízos no prédio? É, foram prejuízos no prédio. Foram alguns aparelhos celulares. Eu tenho, só de aparelhos celulares, eu tenho aqui quase 50 mil reais de nota. Eu não sei quantos levaram, porque alguns foram vendidos. Além do que eles não conseguiram levar, eles ainda danificaram muito material que a gente guardou. Durante o crime, um detalhe que chamou a atenção é que um vigilante de rua estava de moto e passava aqui pela Cardoso Vieira quando o crime aconteceu. Ele foi rendido pelos criminosos, colocado no chão e os bandidos ainda chegaram a pisar na cabeça do homem. Logo após a prática do crime, causando um grande prejuízo, os criminosos fugiram. Até o momento, nenhum deles foi identificado. Segundo a polícia militar, o vigilante acreditou que se tratava de um acidente e quando se aproximou, foi rendido pelos bandidos. Durante a fuga, os criminosos deixaram um simulacro de pistola para trás. O proprietário da loja agora vai trabalhar para reerguer o seu negócio. A gente vai tentar se reerguer, vamos procurar algumas coisas, a gente tem seguro, vem ver o que a gente consegue reaver e tentar voltar. Eu tenho outra loja na rodovera velha, a gente já foi assaltado. Assalto à mão armada, um assalto há alguns anos atrás, mas arrombamento foi a primeira vez. E agora tem uma parte boa de todo esse caso. O carro usado pela gangue da marcha REC, que era roubado, foi recuperado. O dono do veículo utilizado para arrombar a loja de eletrônicos falou sobre a ação dos criminosos. De acordo com a vítima, o carro foi furtado de uma oficina mecânica. Certeza, toda certeza. Feliz, né? Pelo menos não colocaram fogo, né? Porque eles costumam colocar fogo, né? Mas graças a Deus, Deus é mais. O carro está com alguns danos, não é isso? O senhor estava dizendo que está difícil de pegar o carro. Não está pegando na partida, que ele pegava tudo direitinho. Quebraram aqui essas lentes de trás, amassaram a tampa da mala. A mala aqui está inclusive amarrada com corda para chegar até aqui, né? É, isso. Está tudo empenado aí. Mas pelo menos o carro está de... Pelo menos está funcionando. Pelo menos está, de certa forma, empurrando, mas consertando, né? Pois é. E aí, seu Paulo, voltar ao trabalho agora? As atividades, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E a gente continua nas notícias policiais para mostrar que a Delegacia de Crimes Cibernéticos prendeu um homem suspeito de armazenar conteúdo de pornografia infantil aqui na Paraíba. Na manhã de hoje, a Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Patos. A investigação se refere a uma pessoa que tinha uma grande quantidade de arquivos digitais contendo cenas de sexo com criança. Dois anos, essa pessoa consumia esse tipo de material ilícito. Nós vamos continuar as investigações para saber se ele utilizava essas imagens apenas para consumo próprio ou se ele compartilhava ou vendia. O que pode caracterizar outros crimes. Já que o lapso temporal que ele utilizou para baixar essa grande quantidade de arquivos, muito grande, foi durante dois anos que ele continuamente praticava esses crimes. Agora nós vamos continuar as investigações para ver se há outros crimes decorrentes desses. E olha só, uma operação prendeu suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no sertão. Foi deflagrado uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar nas cidades de João Pessoa, Teixeira e de Estevam. O objetivo era desarticular uma organização criminosa que vinha cometendo diversos crimes nessas cidades, dentre eles, roubos, homicídios e tráfico de drogas. A operação resultou na prisão de quatro pessoas, a apreensão de aproximadamente R$ 23 mil, além de apreensão de armas e drogas. Olha, o homem foi flagrado furtando capacetes no prédio, no bairro da Liberdade, aqui em Campina Grande. Na ação, a gente pode ver que ele tem facilidade em abrir o portão, pega o capacete da moto que estava no estacionamento e vai embora. Olha, é importante ressaltar que essa não é a primeira vez que esse condomínio foi assaltado. Está virando caminho de roçado, né? Como dizem. Vamos mudar de assunto. Lembra que ontem a gente falou aqui no Borborema Notícias sobre a questão dos vapes, né? Aqueles cigarros eletrônicos. A AGVISA agora está explicando como é que vão ser as ações de fiscalização em todo o Estado e como é que vão ser também as apreensões desse material. Há mais de dez anos que o comércio do cigarro eletrônico é proibido no Brasil. E nós, enquanto instância estadual da Vigilância Sanitária, né? Nós recebemos e obedecemos o que está descrito nas normas nacionais editadas pela Anvisa. Há pouco tempo a gente vem sofrendo uma pressão muito grande da indústria do tabaco porque eles querem legalizar, querem regulamentar esse comércio do cigarro eletrônico. Então, aqueles locais que insistem em comercializar esse produto estão sujeitos a multa e até questões penais. Sim, sim. Multas e questões penais, né? Tanto na esfera administrativa quanto criminal, eles podem responder, sim. E para o usuário, né? Assim, ele apenas vai ser orientado em relação aos malefícios que aquilo traz para ele. Agora, o comércio é totalmente ilegal. É aí que a gente age. A gente pode agir no comércio de maneira, como é que eu posso dizer assim, que a gente vai aprender esse material. Inclusive, já tivemos ações com o apoio da Polícia Federal, onde foi incinerado um grande volume desses cigarros. E a gente está aí, né? Combatendo, lutando para que essa prática, ela não continue. No nosso país e nós, enquanto Estado, nós fazemos a nossa parte. E a gente continua nas notícias policiais, mas a gente está em uma mistura com o São João. Isso porque teve uma vistoria lá no quartel-general do Forró, pelo comando do CPR-14. O coronel Gilberto esteve lá para ver como é que vai ser o policiamento nesse novo layout, né? Lá do Parque do Povo. Vamos ver. Mais uma visita técnica no dia de hoje por parte da Polícia Militar, para que possamos adequar o layout à realidade do evento e, dentro do nosso planejamento, a previsibilidade de emprego do policiamento ostensivo. Nós sabemos que o Parque do Povo passa por uma ampliação, o acréscimo aqui, o anexo do Parque Evaldo Cruz e também as recentes demolições que ocorreram, o que possibilitou uma ampliação nas dependências físicas aqui do Parque do Povo. Obviamente, possa não simbolizar necessariamente o aumento de público, mas sim aumenta a demanda no que diz respeito à presença do aparelho policial. Nesse sentido, como se trata de um novo layout, interessante várias visitas técnicas para uma adequação. Até porque o próprio planejamento é flexível, ele sofre modificações e vai se adequando ao layout, que também tem os seus complementos. Então, é uma visita importantíssima para que nós possamos, sim, no período junino, oferecer uma presença capilarizada do policiamento preventivo, irmanado com os demais órgãos de segurança pública, que estarão, nas 33 noites, irmanados aqui no quartel-general do Forró. O comandante, o CPR1 responde não apenas por Campina Grande, mas uma centena de municípios aqui na nossa região e, na maioria deles, vai haver também festa junina. Isso também demanda muito da Força de Segurança, da Polícia Militar. Como é que está também o planejamento nessa área do CPR1 para a atuação em festividades juninas também em outros municípios? Importante essa sua ideia, São Paulo. Obviamente que a segunda região integrada de segurança pública comporta 69 municípios. Óbvio, com respeito às demais, Campina Grande desponta como sede do maior evento e, por sinal, uma grande preocupação por conta da complexidade em si desse evento. E não se resume, como você já frisou, ao Parque do Povo. Basta dizer também os três distritos. É o caso já do evento tradicional em Galante. Temos também o distrito de São José da Mata e o distrito de Catolé de Boa Vista. Somos ser os bairros que também muito sediarão as quadrilhas juninas. E temos as casas de show particulares, que há também essa demanda da presença do policiamento ostensivo, da presença da Polícia Militar. Nesse sentido, sempre estamos em reuniões com os comandos de área. O Coronel Samarone, o comando segundo BPM, e o Coronel Figueiredo, comandante do 10º Batalhão, ambos acompanhados de seus subcomandantes e também do seu staff para o planejamento. Isso delineia toda a preocupação para o emprego, desde os batalhões de área e também da suplementação. Olha, tem notícia boa na área da saúde. O programa Opera Paraíba vai passar a ofertar cirurgias de pterígio de forma permanente. Essa cirurgia corrige a famosa carnosidade, que é aquele crescimento do tecido transparente dentro do olho, que pode se difundir e até causar problemas na corda. Vamos ver. Pois é, desde o início do ano até agora, já foram 700 procedimentos desse tipo de cirurgia aqui no Hospital de Clínicas de Campina Grande. E a ideia é ampliar esses atendimentos. A gente veio descobrir como é que o pessoal pode ter acesso a esse serviço. Ao meu lado está o diretor técnico aqui da unidade de saúde, do doutor Anderson Bidô, o primeiro passo é buscar a unidade básica de saúde para depois ser indicado aqui para o hospital, é isso? Isso. O Hospital de Clínicas oferta vários tipos de especialidades cirúrgicas, ampliando agora o serviço para a parte oftalmológica, certo? E esses pacientes que necessitam desses procedimentos, pterígio, catarata, que são os procedimentos que a gente oferta aqui na unidade, esse paciente precisa se dirigir à Secretaria Municipal, certo? Realizar seus exames, passar pelo médico, no caso, o oftalmologista, realizar seus exames pré-operatórios, certo? E após isso ele é regulado através de um sistema chamado CISREG para a Secretaria Estadual de Saúde. Após isso esse paciente é enviado ao Hospital de Clínicas para realizar os procedimentos. É um procedimento rápido, bem simples? Isso é um procedimento rápido, certo? A gente oferta aqui no nosso serviço em torno de 30 procedimentos diários, certo? Lembrando a todos que esses procedimentos agora ficaram de forma contínua em nossa unidade, como você bem falou, serão 700 procedimentos durante todo o mês, ampliando essa quantidade de procedimentos aos finais de semana. Então esse paciente, ele tem alta no mesmo dia da cirurgia. A seguir, a corrida de pets que acontece em Copina no final de semana. E ainda, o pastel de carne com açúcar que virou patrimônio cultural da Paraíba. E a gente volta falando de esporte e de pets. Não, você não entendeu errado. Isso porque no final de semana tem uma corrida aqui em Copina Grande que vai misturar tutores e pets. Daniela Pimental vai explicar pra gente que corrida diferente é essa. Olha só, essa vai ser a segunda edição do Dog Run, você e seu cachorro em uma corrida animal. A gente está aqui no local onde vai acontecer a largada e eu vou conversar agora com Cíntia Montenegro pra falar um pouquinho mais sobre esse evento. Quem pode participar aqui em frente ao São Vicente de Paulo, às margens do açude e ao local da largada. Mas quem pode participar, Cíntia? Boa tarde. Oi, boa tarde, Daniela. Todos são convidados a participar. Nós estamos com as inscrições sendo feitas já. Pode ser feito diretamente no SESI da Prata ou pelo número de WhatsApp que a gente também pode fornecer pra fazer com a professora Raquel. Mas todos, todos de Campinas, se quiserem participar, estão convidados. Só é ter o cachorro, pode ser de pequeno, médio ou grande porte e se inscrever. Quais os critérios pra se inscrever? Olha, cachorros de grande porte, né? A gente pede que tenha aquela coleira que é mais firme no pescoço. Se for realmente um pitbull, um cachorro, um hot vile, esses de raça mais agressiva, a gente pede também que venha com a focinheira. Mas pode ser de grande, pequeno e médio porte. Lembrando que nós vamos ter também a premiação pra primeiro, segundo e terceiro lugares de acordo com a categoria do animal. Agora, Cíntia, tem uma função social nesse evento. Como é que vai ser isso? Lembrando que o evento, ele é beneficente, né? Nós não vamos arrecadar nenhum dinheiro pra empresa. Vai ser destinado toda a inscrição, que serão dois quilos de alimento entregues no dia da corrida. Vai ser destinado a uma ONG que ajuda cachorros de rua. Na verdade, dois quilos de alimento para cães ou gatos, né? De ração para cães ou gatos, né? Isso sim. Isso, exatamente. Então, pra ajudar, né? Esses bichinhos que a gente que tem um animalzinho em casa, a gente sabe também a demanda, o gasto. Então, essas ONGs também precisam da nossa ajuda. Aí, vamos unir o útil ao agradável, né? Pessoas que correm, que gostam da corrida de rua, com a ajuda aos animais. Agora, como é que vai funcionar? O tutor, ele corre junto com o cachorro ali na coleira, o cachorro solto. Como é que funciona? Nós também temos que levar em consideração essa parte da corrida, porque não é arrastar o animal. O animal é que vai correr. A gente vai acompanhar o percurso com o animal, que no caso é uma volta aqui no açude velho. Então, a gente pede, né? E até vai desclassificar se ocorrer algo desse tipo, né? Que a gente não quer. Então, o animalzinho corre, a gente acompanha e quem chegar primeiro, aí vai levar o seu troféu. Nas três categorias? Nas três categorias, porte pequeno, médio e grande porte do animal. Lembrando que o dia do evento é no dia 27 de abril, com largada a partir das 15 horas, aqui na frente do São Vicente de Pau. Isso, a gente está pedindo para que cheguem às três horas, porque vai ter também sorteio de brindes, a distribuição de gravatinha, de lacinho, e o número do peito do corredor que estará com o animal. Vamos mudar de assunto, porque foi aprovado na Assembleia Legislativa aqui da Paraíba um projeto que reconhece o pastel de carne com açúcar como patrimônio cultural do Estado. E, além de tudo, é uma delícia, né? Vamos ver. Teve uma discussão acalorada lá na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Esse projeto é de autoria de um deputado, inclusive, campinense, deputado estadual Tovar Correia Lima. Ele fez uma defesa do porquê de ter proposto, ter feito essa propositura, colocando essa iguaria deliciosa como patrimônio cultural e material da Paraíba. Vamos acompanhar primeiro o que disse o deputado Tovar. Aqui na Paraíba, várias pessoas me falaram sobre o assunto e, recentemente, agora de três, quatro meses para cá, virou meme em algumas redes sociais alguém falando sobre o pastel de açúcar, de carne com açúcar. Isso virou notícia nacional. Inclusive, a paraibana Juliette falou sobre isso numa rede, aliás, numa entrevista, e virou um meme, porque é uma comida salgada que você coloca açúcar. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto lá em Campina Grande, por exemplo, vende pastel com açúcar e não vende do Rio Grande do Norte. Uns amigos meus que são de Campina, que estão no Rio Grande do Norte, quando vão à Campina Grande do São João, eles levam para casa pastel de açúcar. E alguém me deu essa ideia de transformar patrimônio do Estado da Paraíba o pastel de carne com açúcar. Eu perguntei aos deputados o que eles achavam sobre o tema, que é um tema tanto quanto desconectado, digamos assim, com as nossas discussões aqui na casa. Mas foi de comum acordo que nós entrássemos com esse projeto, eu entrei, acredito que será aprovado e sancionado aqui na casa. Bom, não parou por aí. O projeto terminou sendo aprovado, mas teve a abstenção da deputada Cida Ramos. Ela levantou um questionamento que não deixa de ser pertinente. Vamos acompanhar. Como ele bem disse, perguntou aos deputados. Porque se fossem as deputadas, a história era outra, viu, Tovar? Primeiro que açúcar faz mal à saúde. Segundo que a Paraíba tem tanta comida tradicional para a gente botar aí de quilombolas, de indígenas, das nossas tradições. Vou me abster. Em votação, projeto. O voto de abstenção da deputada Cida aprovado. Bom, e como muito do que termina sendo discutido, viu, Calilca, no âmbito político, não apenas aqui na Paraíba, mas no cenário nacional, termina dando em pizza, eu prefiro ficar com o meu pastelzinho de carne com açúcar, viu? E o Borboreba Notícias vai ficando por aqui cheio de água na boca com esse monte de pastel aí, de carne com açúcar. A gente volta a se encontrar amanhã, tô lhe esperando. Enfim, fica agora com o SBT Brasil. Boa noite! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti